Fala seus lindões, Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Netflix Geeked porque nessa segunda-feira, dia 16, eles anunciaram quais obras que eles vão abordar no evento desse ano é um evento que aconteceu no ano anterior, eu cheguei a falar de alguns trailers aqui no canal enfim, né, aquela semana que a gente trabalha muito, mas também tem muita novidade que a gente ama e vocês sabem que esse ano vai ter cobertura aqui de novo e por isso, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre essas obras, algumas expectativas minhas e o que eu acredito que a gente vai ver aí individualmente de cada uma dessas obras e lógico, quando chegar a semana do Geeked vai ter vídeo aqui no canal então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem Bom, gente, o que é o Geeked? Quando que ele acontece esse ano, né? Ele é um evento que surgiu ao longo da pandemia, que originou do Tudum, sim ou seja, é um projeto crescente aqui do Brasil o Tudum, originalmente, né, tinha o evento presencial em São Paulo então, tinha todos os estandes, teve até um ano que eu fui que tinha Sex Education, Stranger Things as obras mais marcantes, assim, da Netflix pra todos os garotos que já amei enfim, tinha muitos cenários que você ia lá, tirava foto algo como a CCXP, só que muito mais amplificado porque, afinal de contas, eles têm mais espaço pra fazer os cenários é um evento próprio deles e o Tudum continuou durante a pandemia trazendo justamente as novidades mas o evento cresceu de forma global e aí veio o Netflix Geeked que nem como eu falei no início do vídeo aqui no canal eu fiz algumas coberturas individuais e esse ano já foi anunciado pra acontecer entre os dias 6 e 10 de junho e nessa segunda-feira, dia 16 eles anunciaram algumas obras que vão ser destaque do evento desse ano como Stranger Things, Umbrella Academy, Sandman, Swift Tooth, Resident Evil Alice in Borderland, Cuphead a série, Cyberpunk Mercenários, Primeira Morte A Escola do Bem e do Mal e Arkane gente, obviamente, assim, as minhas expectativas eu vou girar em torno das obras que eu mais cubro aqui mas é interessante que a gente tenha esses títulos marcantes porque muito provavelmente vai ter trailer, vai ter data, vai ter entrevista exclusiva com o elenco mas eu acredito que também chegando mais próximo do evento eles confirmam, né, todas as obras que eles vão falar e os dias divididos ano passado eles separaram, tipo, meio que uma obra forte por dia só que assim, só dessa mini lista que eu falei aqui já tem mais de uma obra forte por dia aí até porque já tiveram algumas obras que foram confirmadas como, por exemplo, o caso de Cobra Kai, né, que vem ali em setembro então muito provavelmente a gente vai ter, nem que seja um first look alguma coisinha das gravações então deve entrar em algum momento, mesmo que seja por uma grade bem pequenininha não esperaria um trailer necessariamente mas se vier aí, tudo bem também mas eu acho que a gente tem novidades muito boas então vamos falar dessas novidades e também das minhas expectativas do que eu quero ver aí no Geeked e também que vocês podem esperar aqui no canal, né porque, gente, vai ter tanta coisa pra falar eu particularmente estou muito empolgada pelas novidades de Stranger Things Umbrella Academy, Swift Tooth, Alice in Borderland, Arkane que são obras que eu já falo aqui no canal mas também Sandman, que é essa nova série já inclui em várias listas aí de séries que eu estou esperando e é interessante Sandman porque, assim, na outra Netflix Geeked a gente já tinha visto algumas coisas a gente viu principalmente como que estava a produção então eles tinham mostrado muita coisa de cenário e também mostraram a cena inicial da série um first look, né e essa cena que foi mostrada ela é, assim, idêntica ao início dos quadrinhos então ela já contextualizava o cuidado que a obra tinha o Neil Gaiman mesmo falou que ele não teria aceito o projeto se não fosse do jeito que ele quisesse então eu estou bastante confiante aí com o Sandman e eu acredito que finalmente a gente vai ter uma data mas eu não acho que vai ser só isso principalmente porque eu acho que vai ser uma das séries com mais destaque apesar de acreditar que vai ser uma série que vai ser anunciada para o segundo semestre de 2022 e honestamente eu chutaria ali para outubro e em diante porque são as séries mais creme de la creme da Netflix principalmente quando são as novas, né? se a gente pensar bem, né? Stranger Things tinha lançado a primeira temporada ali em outubro The Witcher também essas séries mais parrodonas, mais fortes, mais grandes produções elas geralmente vêm aí nesse período então não acho que Sandman seria diferente e além dessa data de estreia eu queria muito ver nem que fosse um primeiro teaser para a gente entender como que vão ser esses personagens em cena de uma forma geral aquela primeira cena já ajudou bastante mas principalmente ao longo aí desse ano, né? entre um Geeked e o outro a gente teve muitas novidades sobre Sandman como parte do elenco então acho que a gente vai ter uma chamada de ação pelo menos aí ou um contexto do que é Sandman, né? então eu estou muito empolgada acho que vai ser uma super novidade tão empolgada quanto eu estou para Stranger Things principalmente porque, gente a gente vai ter acabado de assistir o primeiro volume de Stranger Things que vem aí no dia 27 de maio lembrando que o evento acontece entre o dia 6 e 10 de junho então eu apostaria muito que a gente veria o primeiro teaser trailer do volume 2 e é muito interessante porque a gente muito provavelmente também vai ter exclusivas ali no evento que vão falar sobre o final do volume 1 principalmente que a gente está falando de uma temporada de volumes então eu acredito que a série finalize com um gancho super potente então eu acredito que vai ter muita coisa para falar e até porque a gente vai estar o mês do volume 2 para estrear que é dia 1 de julho então muito provavelmente a gente vai ter as primeiras imagens do volume 2 aí nesse momento e eu estou empolgadíssima já mesmo sem ter visto ainda o volume 1 outra série que eu acredito que a gente vai ver o primeiro trailer é de Umbrella Academy porque a gente tem visto que eles têm divulgado bastante pôster aí nas redes sociais pôster individual, pôster de grupo e etc mas eu sinto que eles estão dando uma segurada um pouquinho maior porque o foco realmente está em Stranger Things no momento que esse vídeo está sendo gravado a gente está praticamente há duas semanas pouco menos de duas semanas aí de Stranger Things e eu acho que qualquer coisa que sair entre essa semana e a próxima iria comer um pouquinho o Umbrella é uma suposição e ainda mais tendo o evento tão próximo e a gente já tem a data de estreia que é dia 22 de junho então assim, por exemplo se entre essas duas semanas sair algum teaser de Umbrella Academy a gente pode contar com um trailer ali no Geeked mas eu chutaria que a gente veria algo estrondoso mesmo no Geeked que eles guardariam porque seria o super lançamento do mês deles e eu estou super curiosa para essa nova temporada porque eu quero saber muito sobre a Sparrow Academy eu quero saber como vai ser a interação entre a Umbrella e a Sparrow também abordar esses novos personagens quero muito saber como vai ser essa interação muito provavelmente também vai ter um contexto aí bem grande de elenco talvez de todo o elenco eu acho que é uma das séries que vai ser bem o destaque assim do dia que vai ter muita informação para a gente falar para a gente teorizar para a gente especular vai ser incrível já Swift Tooth a gente sabe que foi renovado mas eu acredito que a gente veja alguma coisa de primeiras imagens talvez uma data talvez alguma ceninha que nem foi Sandman no ano anterior mas seria muito surpreendente se fosse algo que já estivesse praticamente pronto aí tipo um teaser mesmo até porque essas séries que eles confirmaram hoje são séries que elas estão assim bem para sair do forno como é o caso de Primeira Morte Primeira Morte estreia na semana do Geeked estreia no dia 10 de junho na sexta-feira então muito provavelmente até vai ser uma série que vai estar ali no início para fazer um esquenta que é a nova série de vampiros aí da Netflix então deve ter um contexto mais até de elenco para falar sobre essa série para preparar aí para a estreia do dia 10 então todas essas séries que estão nessa lista que eu falei hoje são produções que já estão bem encaminhadas tirando Arcane porque é uma animação a gente viu o quanto a primeira temporada demorou para ser feita então eu acredito que a gente vai ver algumas pequenas imagens até mesmo da formação ali da animação do que vai ter na segunda temporada assim, não reclamaria se já tivesse teaser ou se já tivesse uma data, né? porque assim, por mais que a primeira temporada tenha demorado muito para fazer a produção a segunda é um pouco mais fácil porque você consegue fazer algumas repetições de movimentos você consegue já aproveitar o que foi criado para a primeira o que demoraria mais é criação de coisas novas aí para uma segunda principalmente se eles expandirem ali o universo e eu não acho que Arcane é uma série que a Netflix pensou de tipo assim ai, vamos ver como vai ser a primeira temporada e vamos renovar não, acho que já era um negócio planejado então pode ser que a produção esteja bem mais à frente e que seja algo que venha em breve, né? porque se eu não me engano eles tinham anunciado para 2023 me corrijam aí se eu estiver errada mas eu acredito que algumas imagens para a segunda temporada ou que dê para a gente especular um pouquinho por exemplo, um outro local o que eles podem abordar aí consequências ali do final enfim, não acho que é à toa que Arcane esteja nessa lista o hype é grandíssimo nessa série deu super certo e eu tô louca para saber novidades aí do que vem até mesmo quando teve a confirmação, né? da segunda temporada teve todo aquele lance de vozes teve a confirmação de um personagem então assim, eu acho que eles podem talvez até falar mais sobre esse personagem vai ser bastante interessante e Alice in Borderlands que foi uma das séries que eu falei que eu estava super curiosa para saber também eu acredito que vem em data e talvez seja mais próximo do que a gente imagina porque já faz um tempo, né? teve a pandemia também que deve ter atrapalhado aí na produção mas eu acredito que pode vir um teaser aí com a data da segunda temporada e vocês podem contar que eu vou falar da série aqui com certeza outra série que eu não posso deixar de falar é de Resident Evil a gente recentemente teve o trailer aí e também é uma série que está relativamente próxima da estreia que é dia 14 de julho pode ser que a gente tenha um novo trailer mas eu acredito que eles falem mais sobre o universo algo bem similar quando foi Army of the Dead que aí foi Zack Snyder e falou sobre o universo a criação de zumbis então eu acredito que a gente pode ter um contexto mais aprofundado dessa história inclusive entender como que eles vão utilizar da obra original para essa nova história porque como eu tinha falado, né? a gente tem a confirmação do Wesker aqui para a série então acho que eles vão meio que se aprofundar nesse teaser que inclusive recentemente teve até um react e análise no canal eu não poderia deixar de citar Cuphead porque eu sei que foi um sucesso estrondoso principalmente aqui no Brasil eu particularmente não assisti a série mas acho que é um título muito forte e que vai trazer boas novidades aí também e Cyberpunk Mercenários e Escola do Bem e do Mal que também está nessa lista aqui a Netflix confirmou eu de fato não assisti mas eu quero saber de vocês inclusive o que vocês esperam para essas séries como eu falei, né? que são as minhas expectativas dentro das obras que eu acompanho pode ser que eu consiga ver alguma coisa aí por exemplo Cuphead eu vou tentar assistir até esse Geeked mas saibam, né? que final de maio aí com Stranger Things e esse início de junho está bem conturbado porque vai ter o Geeked vai ter The Boys enfim, muita novidade vamos trabalhar muito e podem contar bastante comigo que eu vou dar o máximo e falar o máximo que eu conseguir lembrando vocês que o Geeked acontece entre os dias 6 e 10 de junho esse é só o início das confirmações muito provavelmente ainda vão ter mais obras que eles vão confirmar mais próximo da data principalmente quando sair a separação ali de como que vai ser cada dia abordado e tudo mais mas vocês sabem que aqui no canal e no Twitter eu sempre acabo atualizando vocês então fiquem de olho principalmente no Twitter para essas pequenas informações mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa lista de confirmações o que vocês esperam para saber sobre essas obras vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau 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 tchau